Olá aluno, esse vídeo visa introduzir a elaboração da tarefa 3 da disciplina de linguagem de programação 2 do curso de licenciatura informática. Bom, a tarefa 3 ela entra no assunto de interface gráfica e a biblioteca que nós vamos utilizar da linguagem Java para a construção e elaboração da tarefa 3 é uma biblioteca denominada Swing. A tarefa 3 e a tarefa 4 da sala virtual da disciplina de linguagem de programação 2 irão trabalhar com interface gráfica. Então na tarefa 3 a gente vai abordar a parte 1 que seria a criação dos componentes gráficos mesmo e na tarefa 4 continuando com a interface gráfica, mas agora com a implementação dos eventos. Então vamos focar na tarefa 3 que é a construção dos componentes gráficos. Então antes de entrar na elaboração propriamente dita, a gente vai introduzir sobre alguns componentes. Então Java Swing é um conjunto de classes destinado à elaboração de aplicações com interface gráfica padrão Windows. Então até a tarefa 2 é isso que nós fizemos. Na tarefa 1 você escolheu uma classe, construiu essa classe, criou 4 atributos para essa classe. Na tarefa 2 nós abordamos o conceito de estrutura de dados, então você criou um vetor de 10 posições para armazenar objetos da classe que você escolheu. Por exemplo, nessa situação exemplo aqui, carros. Então eu fui armazenando carros em um vetor. Agora a gente vai continuar com aquela classe que nós escolhemos anteriormente, só que num contexto de interface gráfica. Então o que a gente vai fazer, o que vocês irão fazer agora na tarefa 3 vai ser a elaboração de uma interface gráfica para armazenamento dos objetos da classe que você escolheu. no meu caso, carros. Então você vai criar uma tela, vai ser a tela principal e uma tela para cadastro desse objeto. Então eu vou falar, mencionar sobre cada um dos componentes gráficos que nós podemos observar aqui. Então primeiro o JFrame. Então nessa figura do lado direito aqui, o JFrame está representado por essa janela maior. Então nós vamos ter um JFrame para poder representar a tela principal do nosso sistema. JFrame. O JFrame está representado por essa janela menor. Então no contexto dessa tarefa 3, você irá criar dois JFrames. Um para cadastro e um para listagem. Então essa tela de cadastro de carros aqui representa um JInternalFrame. Como o próprio nome já diz, é um frame, é uma janela que é interna a um frame. Então é uma janela que vai ficar interna a essa janela maior, que é a janela principal do nosso sistema. Um outro componente que a gente vai trabalhar com ele na elaboração dessa tarefa é o JDesktopPane. Que é essa parte branquinha que você pode observar aqui, que está dentro do JFrame, que está dentro do JFrame, ou seja, da tela principal. E ela serve para dizer para o nosso compilador, quando ele for rodar, para determinar qual vai ser o ambiente em que os JInternalFrames vão ficar, poder ser arrastados aqui dentro do meu JFrame, que é a minha tela maior. JMenuBar. Esse JMenuBar é essa barrinha que tem aqui, cinzinha, onde eu tenho escrito cadastros e listagem. Então toda essa barrinha aqui, ela é denominada como um componente chamado JMenuBar. Nós vamos ter que criar também. O JMenu seria cada item desse JMenuBar. Então eu tenho dois JMenus aqui. Um JMenu para cadastros e um JMenu para listagens. O JMenuItem. Aqui não dá para ver, mas nós vamos incluir alguns itens. Então quando a pessoa clicar aqui em cadastro, vão aparecer alguns itens. Quando ela clicar em listagem, vão aparecer alguns itens. Então não dá para observar nesse desenho, mas existem os JMenuItem também. E o JLabel. JLabel está representado por ano, marca, número de portas, tamanho do porta-malas. E o JTextField. JTextField são os campos de texto, representado por essas quatro caixinhas aqui. E os JButtons, que estão representados pelo botão de cancelar e o botão de cadastrar. Então, basicamente serão esses componentes que nós vamos trabalhar. E na tarefa 3, como eu já disse, nós não vamos implementar nenhum evento. Ou seja, o clique do botão ainda não vai estar funcionando nada na tarefa 3. Na tarefa 4 é que isso vai estar funcionando. O objetivo da tarefa 3 é criar esses componentes gráficos aqui. Então eu tenho aqui o passo a passo da tarefa 3, que está também na sala virtual, na descrição da tarefa 3. E nós vamos fazer juntos aqui o passo a passo. Então eu vou abrir o NetBeans. Vou voltar aqui para poder abrir o meu NetBeans. Então eu tenho aqui o NetBeans aberto. Eu já abri o NetBeans com a minha tarefa 2 aberta aqui, pronta. Então o que você pode fazer também aí na tua, como a gente vai elaborar a tarefa 3, você pode renomear essa tarefa, colocar o nome dela de tarefa 3, renomear também a pasta do projeto. Ok. Estou renomeando só para na hora de enviar para o tutor à distância, ela já está com a nomenclatura de tarefa 3. Tem as mesmas classes que eu tinha criado anteriormente. Então a classe carro, que no meu caso foi a carro escolhida, main e a minha superclasse veículo. Aquilo que a gente fazia no main, vou abrir a main aqui, ou seja, o recebimento dos dados do carro aqui, agora a gente vai fazer via interface gráfica. Então vamos criar agora as nossas interfaces gráficas. Vou voltar. Então vamos ver aqui. Primeira coisa, crie um JFrame para representar a tela principal do sistema. Então vou vir aqui e vou criar um JFrame. Clico no botão direito, novo, e aqui eu tenho. Form JFrame. Criei o nome do meu JFrame. Como ele vai ser um JFrame para a minha tela principal, eu vou dar um nome sugestivo aqui para ele. Vou dar um nome de tela principal. Você pode dar o nome que você quiser aí. Então eu coloquei aqui, tela principal é o meu JFrame. Finalizar. Está criado aqui o meu JFrame, que vai ser a tela principal do meu sistema. Então eu já vou criar os componentes que eu vou precisar dentro do meu JFrame. Então eu vou vir aqui do lado. Essa parte do lado direito aqui, que tem a paleta e tem as propriedades, vai ser a parte que eu vou trabalhar bastante no NetBeans para a criação dos componentes gráficos. Então eu vou vir aqui do lado e vou procurar os componentes gráficos que estão sendo solicitados na descrição da tarefa. Então dentro dessa tela, criei um JMenuBar. JMenuBar. Vou vir aqui e vou procurar um JMenuBar. Onde que está o JMenuBar? Aí vou descendo até eu encontrar o JMenuBar. Aí menu, swing, barra de menu. Clico no botão esquerdo, normal mesmo. E clico de novo no meu JFrame e ele vai aparecer ali. Ele já aparece com alguns itens, que é o File, o Edit, mas a gente vai substituir isso por Cadastro e Listagens. Então eu vou voltar aqui para a descrição. A descrição está escrito, criei dois JMenus no JMenuBar, um para a tela de cadastros e outro para listagens. Então eu vou vir aqui. Como ele já cria os dois previamente, eu vou simplesmente alterar. Então eu cliquei em cima do File e vou procurar aqui onde que eu tenho que substituir, dentro das propriedades. Então está vendo onde está escrito aqui, Text. Então eu vou trocar isso e vou colocar para Cadastros. Cadastros. Então ele alterou e vou alterar o Edit para Listagens. Então eu venho aqui no Text, onde estava escrito Listagens. Uma coisa interessante da gente fazer também é trocar o nome. Porque o nome do JMenuBar está escrito como JMenuBar1. O nome do JMenuBar do item do menu, que é o item de cadastro, está escrito como Menu1. E o item de listagem como Menu2. Então é legal a gente trocar o nome dessas variáveis, porque depois quando a gente for codificar, a gente pode se perder com o nome de 1 ou de 2. Então eu clico no botão direito, vou vir aqui e alterar o nome de variável. Então esse JMenu aqui eu vou colocar com o nome de Cadastros. E eu vou clicar com o botão direito em cima de listagem, alterar o nome de variável. Vou deixar JMenu e vou colocar Listagens. É interessante a gente fazer isso para todo componente gráfico. Isso não é obrigatório, mas é uma facilidade na hora de programar. Vou voltar e agora eu vou criar um... Então eu já criei os dois menus para Cadastro e para Listagem. E agora eu vou criar um JMenuItem no meu JMenu de Cadastro. Depois eu vou criar um JMenuItem no meu JMenu de Listagem. Então aqui eu estou imaginando que posso ter cadastro para várias situações. Cadastro de carro, cadastro de outros componentes. E listagens também para várias outras informações dentro do meu sistema. Então eu vou chegar aqui e vou clicar em um item de menu. Vou clicar aqui nesse item de menu. E vou colocar esse item de menu dentro do cadastro. Então eu tenho esse JMenuItem aqui. E vou colocar o nome dele como sendo carro. Então vai ficar subentendido que ele vai clicar e vai aparecer carro quando ele quiser cadastrar carro. E aí eu vou mudar o nome dessa variável também. Clicar com o botão direito. Vou vir aqui JMenuItem1. Vou colocar JMenuItem Cadastro carro. E vou criar também um JMenuItem de menu agora para a listagem. Vou clicar com o botão direito. Alterar o nome da variável. Item. Listagens. Carro. Então vai ser a listagem do carro. E eu vou trocar o nome aqui do Jimmy no item e vou colocar carro. Ok? Então beleza. Eu tenho um item para ele poder cadastrar carro. E tenho um outro item para ele poder listar o carro. Então a gente já fez esses passos agora. E estou nesse passo aqui. O último passo, o último componente gráfico para o meu JFrame. Crie um JDesktopPenny. Para definir a área de trabalho principal. Onde vão ser exibidas as subtelas. Então vou voltar. E vou vir aqui. E eu vou criar um JDesktopPenny. DesktopPenny. Vou subir. Estou subindo aqui para ver onde está o DesktopPenny. Aqui. Painel da área de trabalho. Clico no painel da área de trabalho. E vou colocar aqui. Aí eu vou determinar onde eu quero que seja o ambiente de exibição das minhas subtelas. Então ele fica preto aqui. Não tem problema. Na verdade ele está sem cor. Quando a gente mandar rodar. Você vai perceber que na hora que o programa estiver rodando. Ele vai rodar branco. No fundo. Então não tem problema. O nosso JDesktopPenny. E ele foi criado aqui. Então essa é a nossa tela principal. A única coisa que eu vou fazer nessa tela principal. Eu vou clicar aqui. Você pode também. Encontrar. Você pode saber as propriedades dos componentes. Clicando nos próprios componentes gráficos. Ou você pode vir aqui. Nessa barrinha. Nessa janelinha aqui do lado esquerdo inferior. E clicar nos componentes. Então eu cliquei aqui no form. Tela principal. Que é o meu JFrame. Agora cliquei no meu JFrame. E você pode trocar aqui o título. Eu vou trocar o título do meu JFrame. E vou colocar aqui. Sistema de carros. Ok. Só para na hora que ele for exibir na tela. Ele aparecer esse títulozinho na tela principal. Então eu já criei o meu JFrame. Agora eu vou voltar para as demais inscrições. E eu vou continuar. Vou criar um JInternalFrame. Para representar a tela de cadastro. Voltei. Clico com o botão direito. Dentro do meu pacote. Novo. JInternalFrame. Se por acaso ele não estiver aparecendo aqui. Dentre as classes mais utilizadas. Você vai clicar em outros. Ok. E aqui. Forms.g. Swing. E aí vai escolher o JInternalFrame. Tanto faz. Porque quando você cria uma classe daquele tipo. Ela já aparece rapidamente naquela primeira parte. Então próximo. Vou dar o nome. Como vai ser uma tela de cadastro. Então tela. Cadastro. Carros. Finalizei. Esse daqui é o meu JInternalFrame. Aí esse JInternalFrame. Ele vai ter os componentes para cadastro de carro. Então eu vou vir aqui. E vou clicar. No JLabel. Eu vou voltar aqui para a descrição. Só para a gente. Dentro dessa tela. Adicione 4 JLabels. JLabels. Então cliquei aqui no JLabel. Primeiro JLabel. Segundo. Terceiro. E quarto. Que seria o nome dos 4 atributos da minha classe. E aqui eu já vou trocar. Cliquei aqui no JLabel. Vou trocar o nome da variável. Como a gente aprendeu lá. E aqui o nome da minha variável vai ser ano. Você vai colocar o nome. Das suas variáveis. Vou trocar o nome. Da variável aqui. Da próxima variável. Essa variável vai ser marca. Vou trocar o nome dessa variável. JLabel. Essa variável vai ser. Número. De portas. Número de portas do carro. E vou trocar o nome dessa variável. A última. Tamanho. Porta. Malas. Ok. E agora eu vou trocar o text. A propriedade de text desses componentes. Vou vir aqui. Onde tem JLabel. Vou colocar ano. Onde tem JLabel 2. Aqui na propriedade de text. Vou colocar marca. Nessa terceira propriedade. Vou colocar número de portas. Na quarta propriedade. Tamanho. Do porta-malas. Ok. Então eu tenho os meus 4 JLabel criados. Vou voltar. Para a descrição. Agora eu vou criar. 4 JTextFields. Para os campos a serem informados. Volto para o NetBeans. Ok. Estou aqui no NetBeans. E vou criar os JTextFields. Os JTextFields. Os JTextFields. Eles são representados por esse componente aqui. Campo de texto. Clico. Vou colocar 1 para o ano. 1 para a marca. 1 para o número de portas. Depois você pode ajeitar direitinho. Estou fazendo rapidamente aqui. Mas depois você pode alinhar. Então eu vou vir aqui. E vou trocar o nome das variáveis. Mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Esse é o nome da variável. Então ano. É o JTextField ano. Vou trocar o nome da variável do segundo. Que é marca. Opa. Troquei errado aqui. Deixei um R aqui sobrando. Marca. O outro é número de portas. Alterar o número da variável. Número portas. E aqui. Tamanho do porta-mala. Alterar o número da variável. Tamanho porta-malas. Ok. E aqui o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse texto. Porque não tem muito sentido. Ficar com esse texto já. Previamente preenchido. Então eu estou. Clicando na propriedade de text. Do JTextField. E deletando. O texto que já estava previamente. Inserido. Aí eu não vou deixar pequenininho. Vou aumentar o tamanho. Você pode. Colocar aí o tamanho que você acha melhor. Dependendo. Do tipo de informação. Que fosse digitado aqui. E ok. Então eu tenho os JLabels. E os JTextField criados. Agora voltando. Ele está pedindo também para criar. Dois JButtons. Para colocar. Cancelar. E confirmar. Então eu vou procurar o JButton aqui. Vou vir aqui. Na minha paleta. E vou descendo. Vou descendo. Botão. Botão. Então um botão. Para cancelar. E um botão. Para confirmar. Vou mudar o nome desses botões. Então esse botão aqui. Vai ser para cancelar. Então editar. Alterar o nome da variável. JButton. Cancelar. E esse daqui. Clico no botão direito. Alterar o nome da variável. Confirmar. Agora eu vou trocar. O Text. Né. Vou vir aqui. No atributo Text. Do primeiro botão. E vou colocar. Cancelar. E agora. No atributo Text. Do outro botão. Confirmar. Ok. Vou subir um pouquinho. Com esse botão aqui. Porque ele ficou muito. Abaixo aqui. Está mais ou menos alinhado. Depois você acerta direitinho. No teu. Voltando. Então já está praticamente tudo feito aqui. A única coisa que a gente vai alterar. Nesse J. Internal Frame. Aqui a mais. Que eu não coloquei ali na descrição. Mas é o título. Então eu cliquei aqui no meu J. Internal Frame. Vou procurar onde que tem título. E aí vou colocar aqui. Tela de. Cadastro. De carros. Só para ficar aparecendo aqui. Em cima. No título. Selecionar essa parte. Vou subir com essa. Com essa partezinha aqui. Isso. Para deixar. Bem certinho mesmo. E. Agora. A única coisa que eu também vou trocar. Eu vou marcar essas propriedades aqui. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Para ele poder. Aparecer os botõezinhos. De. Minimizar. De maximizar. E de fechar. Então está pronta a minha telinha de cadastro. Ok. Agora. Eu vou. É. Continuar. A criar. De acordo com a descrição. Da minha tarefa. Voltei. Vou criar um J. Internal Frame. Para representar a tela de listagem. Então. Venho aqui. Tem mais um J. Internal Frame. Clico no botão direito. Novo. J. Internal Frame. Essa vai ser uma tela de listagem de carros. Ok. Está criado o meu J. Internal Frame. E aí vou ver o que tem que ter dentro dessa tela. Vai ter um outro componente. Que é denominado J. Table. Com quatro colunas. E nenhuma linha. Então venho aqui. J. Table. Vou procurar onde que tem o J. Table. É uma tabela. Então vou descendo. Vou. Vou descendo. Para poder tentar achar o J. Table. Está aqui. Tabela. O componente J. Table. Clico. Jogo para cá. Padrão dele. Já são quatro colunas. Então já está mais ou menos certinho ali. Daria até para a gente alterar. Mas vou deixar ele quietinho aqui. Encaixado. Só que aí você vai colocar. Como título dessas colunas. O nome dos atributos. Da tua classe escolhida. Como que você altera isso? No model do J. Table. Então você vai vir aqui em propriedades. Clicou no J. Table. Vai vir aqui em propriedades. E vai procurar o model. Model. É essa propriedade que está em negrito aqui. Clicou ali no cantinho. Vai aparecer o título. O título de cada uma das colunas. No meu caso. Os atributos do carro. São. Ano. Depois. Marca. Número de portas. Eu vou colocar só portas. Para ficar menor. Porque número de portas. Vai ficar muito grande. Uma coluna. Então eu vou colocar portas. E o terceiro. Eu vou colocar porta malas. Que é o tamanho do porta malas. Vou colocar porta malas. Uma outra coisa também. Que a gente vai fazer. E que eu pedi na descrição da tarefa. É para deixar com zero linhas. Então você vai clicar em remover linha. Aqui no menos. E vai deixar zero. Porque a princípio. Nós não temos nenhum carro. Que vai ser exibido aqui. Uma outra coisa. Que você vai fazer também. Assim como a gente fez. Vou clicar aqui. Em cima. Para ele poder selecionar. O J internal frame. E vou marcar. As propriedades. Para que ele possa mostrar. Os botões. De minimizar. De voltar o tamanho. De maximizar. E de fechar. Além disso. Eu vou colocar o título também. Do meu J internal frame. Então eu vou colocar. Tela. De listagem. De carros. Ok. Bom. Então foram. As três telas. Que nós criamos. A tela principal. Que vai chamar. As outras duas subtelas. A tela de cadastro. Onde nós vamos cadastrar. Os objetos. Da nossa classe escolhida. E a tela de listagem. Onde nós vamos listar. Os objetos. Que foram cadastrados. Na tela anterior. Essa tarefa 3. Ela. Se resume nisso. Na criação dos componentes. Gráficos. Ok. Na tarefa 4. A gente vai dar continuidade. E vamos fazer o nosso sistema. Efetivamente funcionar. E implementando os eventos. Os botões. Os cliques dos botões. Eles vão passar a funcionar. A gente vai clicar no botão. Ele vai abrir uma telinha. Vai clicar. E a gente vai cadastrar. E a gente vai listar. Por enquanto. É isso. E aí E aí E aí E aí